Seja muito bem-vindo ao canal Cruzeiro News. Se você é torcedor do Cabuloso e não quer perder nenhuma notícia, então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. O Cruzeiro segue ativo no mercado da bola e está negociando a troca de jogadores para trazer o meio atacante badalado do futebol brasileiro, que pode ser o grande reforço do time. Trata-se do meio atacante David Terence, de 28 anos de idade e camisa 10, que atualmente defende as cores do Atlético Paranaense, o atual vice-campeão da Libertadores. Segundo rumores, o técnico Pepa já manifestou interesse na contratação do jogador, que é um sonho antigo do Cruzeiro e da sua torcida. Embora o jogador seja muito concorrido por outros grandes clubes do Brasil, o interesse do Cruzeiro em sua contratação segue vivo, e o clube está em negociações com o Atlético Paranaense para tentar uma troca de atletas e uma compensação financeira para fechar o negócio. Vale lembrar que o atleta tem contrato até 2027, o que torna a sua contratação ainda mais desafiadora. No entanto, o Cruzeiro está disposto a fazer um esforço para trazer essa grande estrela do futebol brasileiro para o seu elenco. Não deixe de deixar sua opinião nos comentários e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades do Cruzeiro. Até o próximo vídeo!